Vou mostrar a vocês como testar um atuador de freio de máquina de lavar. Normalmente a pessoa troca, mas se você quiser economizar uns 40, 50 reais, você pode tirar e fazer um teste muito simples. Você vai aplicar 110 volts, se ela for de 110 ou 220, se for o caso. Tem que tomar cuidado para não dar um curto circuito. Aqui eu só puxei rapidamente a voltagem, 110, só para mostrar. Quando você coloca aqui, se estiver bom, ele vai puxar esse cabo. Olha só. Vou repetir porque eu acho que não deu para vocês verem puxando. Olha aqui, esse cabinho branco aqui que eu estou mostrando agora, está vendo? Ele que faz o destrave entre você fazer a lavagem das roupas ou a centrifugação, né? Ou ele fica batendo as roupas ou ele centrifuga. E é através disso aqui que ele atraca e desatraca o sistema. Então é simples. Cuidado para não encostar um fim no outro, senão vai dar um curto circuito, tá? Então aqui, ó, esse está funcionando bem. Está vendo? Puxou. Você ouve o barulho do motor. Vou fazer mais uma vez. Olha só. Olha aqui ele, olha só. Certo? Ele vem até aqui. O processo dele retornar é o processo da centrifugação que ele puxa, tá ok? O que acontece? Minha máquina deu defeito. Eu achei que fosse isso aqui porque ele não estava centrifugando. Ou melhor, ela não estava batendo direito. E eu troquei essa peça. E não foi essa peça. Eu descobri o defeito e vou mostrar para vocês agora, tá ok? Muito obrigado.